E aí galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês, conta o Google do Moto G9 Plus Android 11, ó, cadeadinho na tela, então vamos lá, sem enrolação Primeiramente você conecta no Wi-Fi Conectou no Wi-Fi, volta pra tela inicial Chamada de emergência, base de emergência Clicou aqui em cima, tem mais dois toques e ele abre Aí você vem aqui no lápis, aqui em cima Aí você vem agora, o ícone da foto aqui, ó, clicou Clica na imagem de novo, escolher uma imagem Clicou aqui, vai abrir essa página Você clica aqui nos três pontinhos aqui em cima Aí tanto faz aqui no Drive ou no Fotos Você apenas segura um deles Segurou aqui, você vem em notificações Não, aliás, volta Você vem em permissões Abriu permissões, vai aparecer a lupinha aqui, ó Clicou na lupinha Você vai escrever menu de acessibilidade Ou seja, você escreve só menu aqui e já aparece, ó, menu de acessibilidade Apertou aqui Já vai tá marcado aqui embaixo, mas Só de descer aqui, ó Menu de acessibilidade Ativou Permitiu Ok Pronto, está ativado Agora você volta Volta novamente Pronto, onde tá escrito aqui menu Você vai escrever Você vai escrever Apps App App Clicou em Apps padrão Aplicativos e notificações Aí você vai clicar de novo aqui, ó Aplicativos Padrão Clicou nos três pontinhos aqui Aliás, volta, né Calma aí, que eu acho que eu errei aqui Volta novamente Ah, tá, errei No lugar de aplicativos padrão Você vai apertar em Informações do app Desculpa aí, galera Porque tô fazendo aqui na hora Sem cortes Abriu aqui Informações do app Três pontinhos Mostrar aplicativo do sistema Depois disso Você vai procurar Configurações Desceu, desceu Aqui, ó Configuração do android Aí você vem nesse aqui Que tem um relógiozinho aqui, ó Clicou aqui no relógiozinho E você desativa Desativou Desativa app Pronto Aí você vem aqui em Armazenamento e cache Limpar cache Limpar armazenamento Ok Feito isso, você volta Tá desativado aí, né Como você tá vendo Volta novamente Aí você vai procurar Google Play Service Lá na letra G Aqui, ó Google Play Service E você clicou nele Mesma coisa Você vai desativar Desativar aplicativo Depois você vai em Armazenamento e cache Limpar cache Pronto Feito isso, você vai voltar Lá pro início Você vai voltar tudo aqui, ó Prontinho Agora você vai clicar em Iniciar Aqui você vai ignorar Pronto Nessa tela você vai voltar E vai voltar pra tela do Wi-Fi Voltou Pronto Chegou aqui Você vai arrastar pra cima Assistente Ah, arrastar pra cima Com os dois dedos, tá? Que eu não avisei aqui Aí depois em Assistente Você vai em Configurações Pronto Aí vai abrir aqui O Google Play Service Aí você vai ativar Prontinho Ativou Agora você volta Pronto Apareceu essa tela aqui, ó Você clica em qualquer parte Daqui de cima Por exemplo Eu vou colocar aqui, ó Clicou aqui e sumiu, né? Aí você vai ignorar Pronto Pular conexões de rede Continuar Pronto Feito isso Ó, o cadeadinho da conta Google Já sumiu aqui, ó Você vai só avançar Aceitar A partir do PIN aqui Você vai pular Pular novamente Aceitar Aqui é a configurações padrões Agora não Agora não Agora não Agora não Também Agora não Pronto Agora começar Avançar 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 Prontinho Aqui é só apertar pra cima aqui Que ele já vai pra tela inicial Aí depois disso É bom você fazer um reset de fábrica Só pra confirmar mesmo Mas já tá tudo certinho aqui Aí galera que conseguiu É só dar um like aí Compartilhe pra geral E é isso aí Serve pra qualquer Motorola Android 11 também, viu? Então valeu Mais um vídeo aí Com sucesso